Pessoal, eu vim aqui na minha avó de novo, hoje é sábado, eu vim aqui, passou o final de semana aqui e minha tia fez compra, eu vou mostrar mais ou menos o que eles compram aqui pro mês, eu acho que não sei se é do mês, eu acho que é de 15, não sei se é do mês, mas geralmente eles fazem 1.500 reais de compra por mês, vou mostrar pra vocês mais ou menos. Mostrando aí, fala, não é nosso não, fala, é da tia, ó, bastante refrigerante sempre, né, ela sempre compra bastante refrigerante, bastante desinfetante, creme, produto de limpeza, aí de fruta, ela comprou isso aqui, comprou laranja, banana, gente, minha tia sempre faz compra muito grande, então isso aqui não é pro mês, tá, é a compra da minha tia, sempre tem bastante coisa, maionese, presunto e queijo, pãozinho, pizza, comprou essas vasilhas, papel toalha, bolacha, Coca-Cola zero, porque a minha avó tem diabetes, então ela toma zero, outra bisnaguinha, ufa, dois pães, sorvete, aqui é tudo carne, olha, carne, oi, mais ou menos isso, não vou mostrar detalhadamente, né, porque não é meu, mas é mais ou menos isso, isso aqui é tudo carne, ó, eu não sei quanto deu, então vou ter como falar. Vem cá, vem, vem cá, mostra aqui, Mel, mostra o presente que você ganhou, Mel, olha aqui, vem mostrar o que você ganhou da Bida, muito bem por essa região, vamos ver quem que é esse, de quem que é esse, hum, do Gu, do Gu, olha que Gu, do Gu, olha que bonito, olha, inspira bem, são boa, conjuntinho, muito obrigada, hum, conjuntinho, daqui a pouco você volta, cadê, esse é seu, abre o seu, abre, abre o seu, abre, vem cá, mamãe ajuda a Bida, ela vai vender, 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 ela vai ganhar, ela vai ganhar, olha que gachinha, olha que gracinha esse, esse aqui foi o da Mel, vestidinho, olha, olha que lindo, e agora você vai o da mamãe, agora esse aqui é o macaquinho pra mamãe, E aí que como vai? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? 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 Você canta que música. Eu quero cantar na noite. Vamos lá e põe aí. Vamos ver. A imagem tá escura, gente, mas ficou assim. Olha que legal. Aqui tem um bolsinho. E é P. Tô usando o P. Ó. Oi. Ela fala, tia. Olha, gente, que gracinha. Gostei. Foi minha avó que deu, né? E a bisa deles. Pessoal, eu e o Gustavo lavamos toda a área aqui da minha avó. E o Gustavo me deu maior força. Pessoal, ele que tá juntando o lixo ali agora. Que eu tô olhando a Mel pra Mel que quer fugir. A gente lavou tudo. Baixou toda a poeira daqui que meus avós são idosos, né? Então, eu fiz pra ajudar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? A gente lavou tudo, olha. Não deu pra mostrar que eu tô com 5% de bateria. E a Mel não para, ó. Quer sair correndo. Olha, ele juntou tudo bonitinho o lixo. Igual eu ensinei pra ele. Falei, Gu, tem que amontoar pra lá o lixo. Porque senão você empurrando vai pra casa do vizinho, aí não pode, né? Aí ele tá montando tudo bonitinho ali. Aí não, filho. Só aqui, daqui pra lá. Eu tenho que pegar uma sacolinha pra pegar o lixo. É. Só pra ajudar, né, pessoal? Ó. Oi, pessoal. Hoje já é domingo. Vim ontem pra casa da minha avó, como eu disse pra vocês. É, vou ficar por aqui até segunda-feira. Adiantar os meus trabalhos. Gravar, enviar. Porque aqui tem wi-fi. Também o médico é aqui perto. Agora é o horário de almoço. Daí vai dar 11 horas e eu vou... Uff, tô com muito cansada. Aproveitar que a Mel dormiu. Só vou mostrar a Mel pra vocês aqui, ó. Peraí. Ó, ali tá minha avó. E a Mel acabou de dormir aqui. E o Hugo tá assistindo televisão. Vou colocar o almoço pra ele. Tem aqui, ó. Maionese. Frango, arroz e feijão. Aliás, é arroz, macarrão, franguinho e maionese. O feijão tá cozinhando ainda. Música Pessoal, aproveitei pra lavar umas roupas, não deu pra gravar pra vocês que estavam cursando com a minha avó e não deu pra gravar. Agora eu vou estender as roupas aqui que eu lavei pra gente poder usar amanhã, que eu não trouxe muita roupa pra cá. Então tem que ir usando e lavando, usando e lavando. Olha Mel, o pintinho, Mel. Vai lá ver o pintinho, vai. Olha que pintinho bonitinho, tem vários ali, pintinho com a galinhazinha, olha. É o pintinho. O Gustavo tá plantando, olha, continua plantando, agora tá regando as plantas. Ai, quase matou o pintinho. Ó pessoal, minha avó acabou de fazer uma salada pro Gustavo, pra gente, né? Uma salada verde com chuchu, pimentão verde, pimentão vermelho, várias coisas na salada. E o suco, a vitamina C é pra absorver o ferro, né? E o franguinho também, pra comer o franguinho. Ui! Oi pessoal, então gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que assim, não teve tanta informação assim, mas foi o vlog do meu dia de hoje, domingo e de ontem, sábado. Amanhã é segunda-feira, vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda-feira, né? E eu já vou ter ido no cardiologista e passado pelo otorrino pra ver a posição do otorrino em relação à anemia do Gustavo, porque é o otorrino que vai fazer a cirurgia, né? Ou não. Então vou esperar a posição do otorrino pra ver o que ele vai falar. E provavelmente, se ele falar que vai tratar primeiro, eu acredito que sim. Ou se vai tratar com a injeção pra ser mais rápido. Garantido, eu vou estar indo pra Limeira, tá bom? Então esse vídeo aqui é garantido que vai pro canal, porque eu tô aqui na minha voz e já vou aproveitar pra subir o vídeo aqui, que tem o wi-fi. Já vou subir ele pra amanhã, o vídeo de hoje eu já liberei. Então o vídeo de hoje pra vocês é segunda-feira, tá garantido. Agora os próximos eu não sei como vai ficar. Vou tentar sentar ali e gravar um videozinho sentada pra vocês. Respondendo umas perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Mas a Mel tá complicada, ó. Tá sem fraldinho. Hoje ela ficou o dia inteiro sem fralda. Eu não usei nenhuma fralda nela. É bom que ela vai acostumando. Ela nem gosta mais de usar fralda. Ou põe uma fralda nela, ela pede pra tirar. Mas enfim, gente. Eu já nem sei o que falar mais pra vocês. Se vocês chegarem no final desse vídeo... Escreve pra mim... Eu não sei, gente, o que escrever. Escreve pra mim o que você acha. O que você quiser escrever pra mim. Porque eu não sei o que falar mais. Mas não sei. Vocês têm que deixar sugestões aí pra mim. Mas escreve pra mim o que vocês quiserem. Beijos. Ai, minha unha. Preciso fazer minha unha, gente. Obrigada por todo o apoio, viu, gente. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri